O termo certo mesmo, pessoal, é GNSS, tá? A gente confunde, né? É que nem quando você usa a marca no nome do produto, né? Por exemplo, gilete, né? É lâmina, mas a gente fala gilete, né? Ou toma um leite fermentado, Yakut, e assim por diante. O termo certo não é GPS, o GPS é um sistema. O termo certo é GNSS, quer dizer, Global Navigation Satellite System, ou Sistema Global de Navegação para o Satellite, tá? Aí dentro do GNSS, que é o conjunto, aí você vai ter os tipos. Aí sim, você vai ter o GPS, que é norte-americano, você vai ter o Glossnass, que é russo, o Galileu, que é europeu, e o Compass, que é chinês, tá? O Baidu, né? Que é chinês. Então você vai ter esses quatro. O mais conhecido é o GPS, tá? Então qual que é a função do GPS? A função do GPS é justamente mostrar a localização da pessoa em relação à Terra, tá? Então ele vai te fornecer coordenadas. Coordenadas que são latitude, longitude e altitude, certo? E como ele faz isso? Ele faz isso a partir da triangulação de satélites, né? O GPS, por exemplo, tem 24 satélites orbitando a Terra, a uma distância aproximada de 20 mil quilômetros, e a partir da triangulação desses satélites, eles vão emitir sinais para o nosso aparelho. E o nosso aparelho vai fazer o quê? Ele vai medir a distância que chega o sinal do GPS até o aparelho, certo? Medindo a distância e o tempo, você consegue achar a posição, tá? Então o GPS, falando especificamente do GPS, ele nasceu lá na década de 70, que era da Guerra Fria, lembra da Guerra Fria? Disputa armamentista entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Então ele foi criado para uso militar, né? Então quando ele foi criado, só quem usava era militar. O que aconteceu? Aos poucos, os militares foram liberando o GPS para o uso civil, tá? Então o que acontece? Até a década de 80, né? Mais ou menos 90, era só para militar. A partir de 80, foi liberando aos poucos o sinal para a sociedade comum. Só que o problema é que o sinal era muito ruim. Sabe aquela coisa de vira à esquerda, mas na verdade passou? Então, era muito ruim a precisão. Era proposital mesmo, né? Para o inimigo não souber a localização. Aí lá em 2000, que eles liberaram todas as travas, né? E aí ficou igual, né? Mas ainda tem pequenas travas que permitem uma exatidão muito melhor para o uso militar, tá? Quem é militar, se usar o GPS, vai ter uma precisão muito melhor do que o uso civil. Mesmo usando os mesmos satélites, tá? Certo? Então, qual que é a grande vantagem do GPS, né? Ele faz uma alocação muito mais rápida do que a estação, tá? Dependendo da forma que você usar o GPS, você só precisa de uma pessoa, você já consegue medir, né? E outra coisa legal, você não precisa mirar, né? Tanto o nível como a estação total, como o teodolito, você tem que mirar, né? Você tem que focar ou na régua ou no prisma, né? Então, com o GPS, você não tem esses obstáculos, tá certo? Muitas vezes, só com uma pessoa, você consegue fazer o levantamento. Qual que é a desvantagem? O sinal. Se você tem muitas árvores ou prédio, ou, por exemplo, poucos satélites disponíveis, o sinal não pega. E aí você fica com uma imprecisão muito grande, tá? Muitas vezes você fica lá, por exemplo, muito tempo para pegar um ponto. Você fica lá 20, meia hora para pegar um ponto. Então, dependendo da situação, não é bom usar o GPS. Se você for trabalhar, por exemplo, em mata, em floresta, mata fechada, esquece. O GPS não vai pegar, porque a vegetação bloqueia o sinal. Ou até mesmo, por exemplo, em área urbana, né? Você tem que colocar o GPS, por exemplo, embaixo de um todo, por exemplo, né? Ou, por exemplo, embaixo de uma laje, não vai pegar, tá? Então, tem essa desvantagem, os obstáculos, tá certo? Então, o GPS, né? Ele foi liberado mesmo, né? O que significa o GPS, na verdade, né? Global Position System, né? Sistema de Posicionamento Global. Lembrando que ele é um GNSS, né? Americano, tá? Então, em 2000 foi liberado por uso civil, né? E ele tem uma precisão de 95%, tá certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui, porque não é essa a ideia, tá certo? Então, como é que funciona o GPS? Basicamente, você vai se dividindo em três segmentos. O segmento espacial, que são os satélites, tá certo? O segmento de usuário, que é o usuário final, que é o topógrafo, a gente no Waze, no Google Maps, né? No celular. E o sistema de controle, que é o quê? Que são as estações de monitoramento. Elas vão monitorar como que está a órbita dos satélites, né? Se o sinal está com um problema, então... O segmento de controle, geralmente, é o exército norte-americano ou agências da NASA que vão fazer esse papel. Seriam os mecânicos, vamos dizer assim, dos satélites. Eles que vão fazer a... ver como é que está a qualidade, o sinal, a transmissão de dados, etc. Tá? Então, o que acontece? No GPS, nós temos 24 satélites, né? Eles estão numa órbita, mais ou menos, de 20 mil quilômetros, tá vendo? Certo? E cada satélite demora 12 horas para dar uma volta na Terra, tá certo? Então, aqui nós temos uma imagem mostrando as estações de monitoramento, né? Elas estão espalhadas pelo... A maioria está nos Estados Unidos, né? Como no Havaí, assim são, tá certo? Mas existem outras espalhadas também, como, por exemplo, no Alasca, no Canadá, no México também, tá certo? Então, ele fala aqui, ó, onde eles estão, onde estão, tá vendo? Equador, tá aí, Argentina, África do Sul. Então, nós temos, por GPS, 18 estações de monitoramento espalhadas pelo planeta, tá? Aí, o que acontece? O GPS, ele tem um sinal, né? Então, o principal é... o GPS funciona como um sinal. Então, o sinal é eletromagnético. Ele manda o sinal, o satélite manda o sinal para o receptor, né? Ou seja, ele atravessa 20 mil quilômetros para chegar no aparelho GPS para dar a coordenada, tá certo? E isso vai depender do comprimento da onda, né? Que a gente chama de... do comprimento da onda. Então, o GPS, ele tem dois sinais. Ele tem o que a gente chama do sinal L1, tá certo? O L1, que vai ter uma frequência aí, mais ou menos, de 10 MHz. E o L2, que vai ter um sinal de 10, também com a mesma frequência, só que o que muda é o comprimento da onda. Então, o L1, né? Quando o satélite manda o sinal, a onda vai ser mais curtinha. Ela tem 19 centímetros. E o L2, ele tem uma... A onda tem uma... ela é mais larga. Ela tem 24 centímetros, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um aparelho L1, ele é pouco preciso. Quando você tem um aparelho L2, ele é intermediário. Quando você tem um aparelho L1 e L2, ele é muito bom. Ele é bem preciso. Que é usado, por exemplo, para... Por exemplo, esse do nosso celular aqui, ele é só L1. Ele tem uma precisão baixa de 10 metros. Tanto pelo aparelho do celular. Agora, quando você pega, por exemplo, um GPS de trilha, o pessoal que faz trilha, né? Ou de navegação, é um L2, né? Ele já dá uma precisão de 5 metros. Agora, quando você pega um GPS topográfico, ou geodéssico, né? Aí ele é L1 e L2. Por quê? Porque ele dá uma precisão de centímetros, tá? Então, ele é muito melhor. Mas também é muito mais caro. Ô, professor, tem relógio também assim, né? Tem, tem relógio também. Só que o GPS... Principalmente aqueles caras que mergulham, né? É, mas o GPS do relógio é mesmo que o do celular, tá? A precisão é a mesma, tá? E aqueles que fazem mergulho também? É, no supermergulho eu não sei. Tá? Ó, o que que acontece? Então, o aparelho GPS, o termo certo é receptor. Por quê? Porque ele recebe o sinal do satélite, tá? Então, o celular, o relógio lá do mergulhador, do pessoal que faz trilha, ou o GPS do topógrafo, é chamado de receptor, porque ele recebe o sinal do GPS, tá? Então, o que acontece? Como que você faz pra achar a... Pra você calcular a coordenada? É simples. Você vai multiplicar a distância do satélite até o receptor, certo? Ou seja, pra você achar a distância, né? Como que você acha a distância? Você vai pegar a velocidade, tá certo? Que é a velocidade da luz, né? A emissão eletromagnética, ela tem 98% da velocidade da luz, né? Ou seja, 300 micrômetros por segundo. E multiplica pelo tempo. Quanto tempo demora pra receber esse sinal? Então, se você multiplicar a velocidade do sinal vezes o tempo que ele demora pra chegar, você tem a distância, tá certo? Só que aí você tem alguns errinhos, né? O que acontece? Às vezes, o sincronismo tá diferente do receptor com o tempo, né? O relógio do receptor não está sincronizado exatamente com o relógio do GPS. Então, você vai ter uma pequena falha, tá certo? Então, o que acontece? Isso é chamado de pseudodistância, né? O que é pseudodistância? É a distância do satélite em relação ao aparelho. Só que não é a distância física. É a distância calculada por essa fórmula, que é a velocidade vezes o tempo. Então, às vezes, um relógio tá desajustado com o outro. Quando você multiplica, dá uma diferençazinha. Então, vamos supor, em vez de tá... Vamos supor, a distância é 20 mil quilômetros real, cravado. 20 mil quilômetros cravado. Só que, na verdade, quando você vê no aparelho, ela vai dar, por exemplo, 20 mil quilômetros vírgula um centímetro. Entendeu? Essa diferençazinha é porque, a grosso modo, os relógios não estão sincronizados. Então, você tá aqui, o GPS, o satélite tá num raio de 20 mil, né? Em algum momento, esse raio aqui de abrangência vai tocar o receptor. Então, você tem, basicamente, quatro incógnitas, né? Quatro variáveis pra descobrir. Você tem que descobrir a sua latitude, ou seja, o eixo Y. Você tem que descobrir a sua longitude, que é o eixo X. A sua altitude, que é a cota. E o tempo, né? O tempo do sinal. Então, o que acontece? Pra você determinar essas quatro variáveis, você tem que ter pelo menos cinco satélites. Por quê? Na medida que um satélite vai cruzando com o outro, eu tenho dois satélites. Eles se cruzam, eu vou ter o quê? Eu vou descobrir uma variável. Então, quando dois satélites se cruzam, eu posso descobrir, por exemplo, a latitude. Quando dois satélites se cruzam, eu vou ter uma intersecção, tá vendo? Eles se interseccionaram aqui. Então, quando eles se cruzam, quando a área de um satélite se cruza com a outra, eu consigo achar uma variável. Latitude. Quando três satélites se cruzam, eu vou ter duas intersecções. Então, eu consigo achar duas variáveis. E assim por diante, tá certo? Então, na prática, o que eu quero achar na prática? Eu quero achar três coisas. Eu quero achar a latitude, a longitude e a cota, a altitude. Então, eu tenho que ter quatro satélites, pelo menos, pra achar a posição que eu tô, a minha coordenada. Claro, quanto mais satélites tiver, melhor. Por quê? Porque eles fazem uma amarração e dão um resultado melhor. Então, tá vendo? Quanto mais satélites você tem, melhor. Essa parte aqui eu não vou entrar em consideração. Ah, isso é importante. A gente fala do DOPE. O que é o DOPE? O DOPE é como a circunferência do satélite se posiciona. É legal que os satélites estejam bem espaçados um do outro. E a área de intersecção entre o círculo seja pequena. Se você tem dois satélites muito próximos, o que vai acontecer? A área de intersecção vai ser muito grande, né? Então, tá vendo aqui na imagem? Então, o que pode acontecer? Pode dar um erro no aparelho. Ele pode mostrar uma coordenada errada, tá? Então, é legal que os satélites estejam bem separados um do outro, para você ter uma amarração boa para calcular a coordenada, tá? Então, por exemplo, aqui você tem o receptor aqui e você tem quatro satélites bem espaçados. Então, você tem um bom DOPE, que a gente chama, né? DOPE quer dizer... Cadê aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês o que significa o DOPE. Precisão da posição. DOPE quer dizer em inglês, né? Traduzindo precisão da posição. Então, Distance of Position, né? Distance of Precision. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma boa... um bom DOPE. Agora, aqui é ruim, ó. Por quê? Porque os satélites estão muito próximos. Então, pode dar erro. Tá vendo no sinal? Tá? Por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho um bom DOPE. Por quê? Os satélites estão separados, mas eu tenho um problema aqui no quarto, porque eu tenho uma pedra, uma montanha bloqueando o sinal, né? E aqui eu tenho um prédio. Então, eu tenho uma boa... um bom DOPE, uma boa posição, porém uma má visibilidade, né? O aparelho tem dificuldade, porque tem elementos físicos que estão bloqueando o sinal, tá? Então, aqui é a ideia, né? Quanto mais... quanto mais sinais você tem, né? Quanto mais satélites você tem, melhor. Tá certo? Então, aí a gente entra nos métodos de posicionamento. Ou seja, como que você vai em campo pegar a coordenada, né? A gente fala de método de posicionamento. Tá certo? Então, você pode ter basicamente dois métodos. O relativo e o absoluto. Tá certo? Qual que é a diferença? O absoluto é quando você só usa o GPS, tá certo? E esse GPS, ele te dá a coordenada em tempo real, né? Ou seja, as coordenadas estão associadas ao próprio aparelho, né? Só que o que acontece? O posicionamento absoluto, a precisão é muito ruim, tá? É muito ruim. Quando você tem o posicionamento relativo, é quando você usa dois GPS, né? Dois receptores, tá certo? Ou seja, um de referência, que a gente chama de base, e um que você chama de móvel, que é o que você vai ir movendo, pegando os pontos. A gente chama de rover, tá? Então, base é aqui, ó. É o GPS que tá pegando o sinal, tá certo? E aí ele tá, ao mesmo tempo, mandando esse sinal pro outro receptor, que é o que você tá se movendo. E esse receptor, ele também tá pegando o sinal do GPS. Então, veja, ele tá sugando, ele tem duas fontes de sinal, tanto do satélite, como da base, do GPS da base. Então, ele já tem uma precisão melhor, porque ele tem, ele tá medindo, na verdade, duas vezes. Ele tá pegando tanto do satélite, como já da base. Então, ele tem uma carga de informação maior, tá? Tá certo? Então, aqui, ó. Isso aqui é uma imagem muito interessante, que mostra o seguinte, ó. Isso daqui é uma coleta de um ponto com baixíssima precisão. E aqui é uma coleta de ponto com altíssima precisão. Por quê? Aqui, você tá pegando vários pontos, só que os pontos estão muito próximos. Então, imagina que o ponto real mesmo, ele é bem no centro aqui, ó. É o ponto que tá no centro. Então, aqui, eu tenho uma situação muito boa. Por quê? Porque eu tenho os pontos muito próximos. Tá vendo? Pensa no tiro ao alvo, tá? Mesma ideia. Então, os dardos aqui, que seriam as leituras, elas estão muito próximas. Então, eu tenho uma precisão muito boa. Agora, aqui, ó, tá ruim. Por quê? O meu ponto real tá aqui. Um poche, por exemplo. Só que quando eu ponho o GPS lá, ó. Uma hora pegou aqui, outra hora pegou aqui. Então, tá ruim. Tá muito espaçado. Tá muito afastado. Então, isso daqui é uma situação com baixa precisão. E aqui é uma situação com ótima precisão. Com alta precisão. Certo? Então, aqui nós temos os aparelhos, né? Então, esses aparelhos aqui são de trilhas, tá? De navegação. Eles custam em volta de 3, 4 mil reais. Certo? E como eu falei, o relativo é quando você usa dois aparelhos. Então, por exemplo, ó. Aqui é o GPS base. Você coloca ele lá, ele tá pegando a coordenada. E aqui, ó. É o GPS móvel. Você vai captando. Só que, olha no fundo aqui, ó. Tá vendo o cara aqui, ó. Ele coleta. Pega tanto do satélite como da base. Então, ele tá pegando duas vezes, tá? Então, olha só que legal. Aqui é o GPS base. Tem a antena, né? E aqui, ó. Você vai andando e coletando com os pontos, tá? Então, hoje em dia, tá? Essa parte aqui é técnica. Eu não vou entrar. Hoje em dia, um dos GPSs, um dos métodos mais usados em topografia, é o RTK, né? Que é o método relativo, né? Que é chamado Real Time Kinemate Temp, né? Quer ver? RTK. Real Time Kinemate. Ou seja, a gente não vai perder nada em tempo real. Basicamente é o que eu falei. Você vai ter que ter dois aparelhos. Um fica na base e o outro você vai andando e pegando os pontos. Ou, se não, você pode ter um aparelho só, tá certo? Só que aí você tem que ter celular. Você tem que usar a rede, né? A rede de telefonia para substituir a base. Aí pode ser G4, G5, né? G3. Depende da cobertura do celular, da telefonia. Tá? Mas basicamente é isso, tá? É o chamado RTK. Que é o mais usado, né? Hoje em dia é o método de posicionamento mais usado na topografia, que é o RTK. Só que aí o que acontece? O posicionamento, pessoal, é a forma que você vai trabalhar em campo, tá? Só que além do GPS, existem os outros, né? GNSS, né? Tem o GLONASS, por exemplo. O GLONASS é da Rússia, né? Ele foi criado na mesma época do... Que o GPS para competir, né? Na época o GLONASS era concorrente do GPS, né? Na Guerra Fria. Então o GLONASS, ele... Ele significa esse nome doido aqui, ó. Global Naya Navigitnai Sputinok Vakia Sistema. É bem russo mesmo, né? Então ele foi criado também nos anos 70, para uso militar, para competir, tá? E da mesma forma que o GPS, o GLONASS, ele tem 24 satélites também, tá? Então aqui você tem a posição dos satélites. E ele funciona da mesma forma que o GPS, né? Você vai ter o segmento de controle, que são as estações de monitoramento, e de usuários finais, que são as pessoas que usam o GPS, o sistema, tá? Além do GLONASS, você vai ter também o Galileu, né? Que é o russo. Russo não, que é o da Europa, tá? O Galileu, ele ainda está em implantação. Todos os satélites do GPS e do GLONASS estão implantados, estão ativos. Só que o do Galileu, se eu não me engano, ainda não foram todos lançados em órbita, tá? Então o sistema Galileu, ele terá 30 satélites. Eu não sei como está atualmente, tá? Então são seis a mais que o do GLONASS e do GPS, tá? Então eles têm um... Tecnicamente eles são parecidos, tá? Então qual que é a vantagem para o usuário? A gente quer o usuário final, né? A vantagem, pessoal, é a disponibilidade. Então pensa assim, o usuário final é como se fosse o comprador do carro. E o sistema de GNSS seriam as marcas, né? Então o que é melhor? Você está amarrado numa marca só, por exemplo, que nem antigamente, né? Quem tem mais aí de 50 anos lembra, né? Antigamente, qual era as marcas de carro, né? Era Ford, Fiat, GM e Vox. Só tinha essas quatro marcas. No final dos anos 90 para cá, começaram a vir as marcas importadas. Hyundai, Toyota, Nissan, várias marcas. Então hoje você tem uma disponibilidade bem maior. É a mesma ideia. A gente que é o usuário final, é melhor a gente comprar um aparelho que ele capte tanto sinal de GPS, como de Galileu, como de GLONASS e como também do Baidu, que é o chinês. Então essa é a ideia. Quanto mais sinal ele pega, melhor. Certo? Então é basicamente isso, né? Como é que funciona o Baidu, né? Compass, tá? Se eu não me engano, acho que o Baidu, que é o Compass, que é o chinês, ele vai ter mais de 50 satélites. Então assim, ele vai ser melhor que os que já tem hoje. Então, para onde a gente pode usar o GPS, né? O GPS é usado para fazer locação de rodovia, de estrada, de barragem. Ele também é usado para georreferenciar imóveis rurais, fazendas, chácaras, sítios. Fazer inventário de cadastro imobiliário, que a gente chama. Outra coisa também é agricultura de precisão. Ou seja, você fazer a medição da plantação de arroz, de soja, de milho, que a gente chama de agricultura de precisão, tá? Controle de semeadura, né? Quanto que é o volume de... Você pode estimar qual a melhor época para plantar, né? Você pode fazer isso por GPS. Enfim, GPS para o meio automotivo, mas quem trabalha com um aplicativo, né? Para a gente que se desloca de um lugar para o outro. Então ele tem uma infinidade aí de uso militar, né? Também saber onde está, tentar rastrear onde está os equipamentos do inimigo. Então tem várias aplicações, né? Para colheita, para você... Por exemplo, você pode usar GPS para plantar, fazer uma plantação de eucalipto. Então o cara, o engenheiro ambiental, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma planta com vários pontinhos para o GPS. Cada pontinho vai ser a plantação de uma muda de eucalipto, né? Por isso que a implantação de eucalipto é bem assim, regular, né? É fileira, né? É fileirado. Ele pega com GPS, né? Tá? Então você tem várias... Várias... Ó, zootecnia de precisão. Usar o GPS para delimitar áreas de pastagem para boi, né? Que a gente chama de zootecnia. Ou seja, o próprio coitado do animal, ele rastreado, né? Ele tem um chip, ele dá uma coleira, né? Que vocês sabem onde está a posição do animal, né? Do gato. Tá? Logística, quem trabalha com transporte de materiais, né? E é isso, né? O GPS hoje em dia ele está incorporado na sociedade e veio para ficar, né? A gente não via sem ele. Certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Não, por exemplo. Pessoal, então, semana que vem a gente tem a prova, beleza? Vai ter 20 questões, tá? De alternativa. E aí a gente encerra a disciplina, tá bom? Eu acho que ninguém vai ter problema aí com as menções, né? Todo mundo foi bem. Mas se por acaso alguém precisar, a gente faz a recuperação, tá bom? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vai ser as duas turmas no meio...